... do lance da ISTV, porque por algum motivo muita gente na cidade assimila a ISTV com a Guarotv. Acha que é a mesma coisa que mudou de nome. Entendi. Muita gente que mora aqui não tem noção do tamanho que é a ISTV. É verdade. Não desmerecendo a Guarotv, não é isso? Sim, claro. A Guarotv, com todo o sucesso que fez, galgou isso das pessoas imaginarem que essa emissora é uma perna da Guarotv. Aí eu explico pro pessoal, meu, a ISTV é uma emissora nacional, canal aberto, tá no radar das grandes e tal. Agora a Guarotv é uma emissora regional, é na cidade. Aí muita gente, que às vezes eu explico, começou a ver a ISTV com outros olhos. Tipo, caramba, é uma emissora de verdade. Teve gente que disse que me assistiu em São Vicente, em Mongaguá. Eu falei, é, pô, pega no Brasil inteiro, cara. Onde chega novo, chega novo também. É. Na América Latina, porra. Caribe, internacional. Chega longe pra cacete, né? Então eu imagino que assim, como pra mim também, a ISTV é um divisor de águas na tua carreira na comunicação. Sim. Que atingiu esse povo todo. Então, aí até chegar o meu povoado, sobrinha, tem um menino lá que eu estudava na escola da mãe dele, minha professora, moleque. E ele nasceu, tal de Sérgio. Hoje é casado com uma sobrinha minha. E eu levava leite, eu ia buscar leite na casa do avô dele, na fazenda do avô dele, pra levar pra ele. Eu tinha 10 anos, 10, 11 anos. E o pessoal me apelidaram lá de o menino do leite. Lá, no meu povoado. No meu povoado. Até nisso, né? Aí, e hoje ela, assim, ó, estamos assistindo, minha sobrinha, estamos assistindo o seu programa, minha irmã, meus primos, os povoados ali. Que bacana, né, cara? É, é, então, entendeu? Aí tu disse, caramba, o pessoal lá que eu saí de lá com 14 anos de idade, tudo assistiu hoje. O poder da TV também. É. O poder da TV, da comunicação, hoje também, que é muito, né? E lá também ficou muito forte também a parabólica. Ah, sim. Porque aí a TV pega pela parabólica. Sim. Como são lugares longe, né, o sinal de TV não é tão mais muito. Sem parabólica. Nos povoado é parabólica. É parabólica. Hoje tem a estimativa de cerca de, se não me engano, mais de 2 milhões de parabólicas ainda pelo... Espalhadas. Ó, é, sem... Espera aqui é que tinha muita, né? Tem ainda? Não, agora não mais. Não mais? Agora não, bem pouco. Tem, assim, tu vê uma, duas, assim, mas agora, né, as TVs conectadas tomam conta, né? Ah, sim. E esse pessoal que tem acesso a uma televisão aberta, por exemplo, o Lula, essa... Sem falar de... Sem, sem, né, sem... Ele distribuiu 2 milhões e meio de antena parabólica no Norte e Nordeste. E o que eu quero dizer? Isso a ISTV pega. Ela está em todas as parabólicas do Brasil. Está em todas as parabólicas, entendeu? A ISTV está em todas as parabólicas. Aqui já tinha mais de 2 milhões de antena parabólica e aqui tem hoje. Tudo, tudo parabólica digital. E o programa falando do povo nordestino, é o nordestino. Entendeu? Porque aqui, né, nas TVs a cabo aqui sempre tinha, né? TV Diário. Ninguém passa muita TV lá do Nordeste, os programas. Pô, TV Diário é legal. É, pode ter os programas dominicais lá. Tinha o jornal da TV Diário, era legal pra cá. TV Diário, exatamente. É, o cara... Rota 44, uma coisa assim. Uma 48. Uma 48, uma coisa assim. É isso mesmo. Meu pai vinha todo dia. E eu assistia também, pô. E o povo consome, né, os programas que nem o teu programa. Dá um espaço com a cultura nordestina, o cara vai ver lá, vai estar passando lá, vai ver, pô. E aí, imagine, né, o pessoal do povoado do nada, tipo... É, o cara saiu daqui, foi lá pro Guarujá, daqui a pouco eu tô vendo o cara na televisão. É legal pra caramba. Pô, sou amigo do cara na televisão. É. É meu primo que tá ali, é meu tio. Tipo assim, né? Que bacana, cara. É só gratidão, cara, é muito diferente. Tu trabalhar assim numa televisão dessa e você conversar com todo mundo, assim. E ela te deu a possibilidade de atingir o teu público-alvo, né? Foi. Que é o nordestino. É. Muito bom. Tem mensagem aí hoje em dia? Tô vendo aqui que tá apitando algumas coisinhas aí. Tem a Bianca Barbosa. É ele. Oi, ó. O Anissa Cristina, é ele. Federais do Rock, é ele. Mandou um beijo pra você, a Bianca Barbosa. O Felipe, lá, o Rigue, do time, né? Ah, top. É. Abraço pra todos. Falam que a Havaiana ficava as marcas nas costas também, quando a mãe batia, né? Boa, boa. É verdade. Lembrança não muito boa. Primeiro partido do cangaço, falou do Lampião. O povo do Nordeste, marcando presença no Guarujá. É isso mesmo. E o teu programa, né? E até eles. É. 85 mil... Saiu uma vez, uma pesquisa, 85 mil nordestinos no Guarujá. É, muito. Dizem que abaixou isso daí. Porque muito nordestino votou, né? Voltou pro Nordeste. Tem muito nordestino do Guarujá. É que...